Eu conheço o Paulo Teixeira, é uma pessoa maravilhosa sobre todos os aspectos, íntegro, sério, um cara de muita moral e, acima de tudo, uma pessoa extremamente experiente para fazer política no interesse do país, no interesse da sociedade. Nós temos agora, em 3 de outubro, a chance de escolher gente do bem, gente boa, e o Paulo Teixeira é um deles, é um dos nomes que eu apoio de coração aberto, pelo que ele é, como pessoa e como homem público. Além disso, o Paulo é da região, ele é família daqui, filho do Dr. Volgranda, Dona Lurdinha, é família da nossa região, ele é de Águas da Prata, vizinho da gente. E isso é importante, porque nós temos políticos que têm o umbigo enterrado na nossa terra, na nossa região, gera mais compromisso ainda. E, portanto, o Paulo, que nos ajudou muito na atual gestão, olha quantas obras nós fizemos, quanta coisa eu consegui fazer nessa gestão, o Paulo ajudou bastante e ele vai ajudar muito mais ainda, por essa e por muitas outras razões, do carinho que eu tenho pessoalmente com ele, por conhecê-lo de longa data e, principalmente, torno a dizer, por ser essa pessoa maravilhosa que ele é como ser humano. E, por ser esse grande político, sério, ético, íntegro, que faz política com o objetivo de servir, de construir uma sociedade diferente, um mundo mais feliz, é que eu apoio também o nome do Paulo para deputado federal nessas eleições.